Música Poxalá, abençoe o Espírito que está no Templo No dia de hoje Dia onde Se comemora Em algumas Regiões dessa terra De vocês do país Um dia dedicado a Emanjá A senhora Do mar Senhora da Calunga Grande As pessoas tem um ditado Que é Assim Vou correr Atrás do prejuízo Ou estou correndo atrás Do prejuízo Por que será Que as pessoas correm tanto atrás Quem está correndo atrás Com certeza já está Em desvantagem Mas as pessoas correm atrás De um bom emprego Correm atrás De um bom casamento Correm atrás De uma boa Situação financeira Correm atrás de riqueza Parece Parece a sensação que tem Que o ser humano está sempre correndo Atrás de um bom casamento Atrás de alguma coisa Quando na verdade ele não deveria estar correndo As coisas Vêm naturalmente ao encontro daquele Que sabe esperar Que tem paciência As pessoas As pessoas não querem Ter paciência Elas querem que as coisas Aconteçam No imediatismo E elas não compreendem Que até mesmo Na sua Própria existência Elas levam Um tempo Dentro do ventre Depois nascem Depois aos poucos Vão crescendo Né Tudo ao seu tempo Tudo ao seu tempo Existe um salmo Que as pessoas É Sabem ele De cor E saltearam Que é o salmo 23 Ele começa assim O senhor é meu pastor E nada me faltará As pessoas Dizem isso Inconsciente Porque estão dormindo Elas não estão acordadas Porque nos momentos Seguintes Que a vida segue Quando elas tem Lampejos De estarem acordadas Elas percebem Que tem necessidade Das coisas E que as coisas Estão faltando a ela Está faltando saúde Ou está faltando Um bom emprego Alguma coisa Está faltando E as igrejas E as igrejas Elas estão Cheias de pessoas Louvando ao senhor Fazendo oração Corrente Mas elas não percebem Que o Deus dela É um Deus Falso Não é o Deus Que é o amor As pessoas Só lembram de Deus Em situações Difíceis Elas não pensam Na segurança Do Deus O impotente O tempo todo E até mesmo Os espíritas Os zumbanguistas Eles também Invocam Suas entidades Das quais Eles têm fé Em alguns momentos Da sua vida Em momentos De Temeridade Então não é Uma fé Contínua Não é Uma proteção Duradoura É como Se fosse Um jogo Quando eu Necessito Eu me lembro Assim que eu Passo Eu esqueço Quando foi dito Que você poderia Dizer uma montanha Mas ele disse assim Se tiver Fé Saia daqui Vá pra lá Ele estava Dizendo uma Dando uma Chave Todas essas Coisas que vocês Percebem São coisas Falsas Não é Uma visão Infinita É uma visão Limitada É onde Sua visão Alcança Então na Verdade Você enxerga As coisas Da maneira Que você Quer enxergar Não como Elas são De reais Cada um Cada um pode Para a companheira Ou para a companheira Ou para a companheira Ou para o amigo Eu não estou bem Minha vida Não está bem É a maneira Que ele está Vendo E a outra Pessoa Às vezes Está falando Ele está Reclamando De barriga Cheia De barriga Cheia A palavra Demônio Ela provém Da mesma raiz Da palavra Divino É a mesma Raiz É a mesma Raiz Então as pessoas Enxergam O demônio Como o causador De todas as coisas Ruins Porque não Querem culpar A Deus Então tem que Arrumar Não culpado Só que o Deus Do Jeová O Jeová É um Deus De temor Da guerra O Deus Do Cristo É o Deus Do amar Duas contradições Dois contrapontos Sobre Um mesmo ser Nenhum Ele é Vingativo Um outro Ele perdoa Quase tudo Nem tudo Porque vocês Ainda continuam Achando Que quando cometem Seus erros Vocês Vocês são De alguma maneira Punidos Eu canso De atender Pessoas Que falam Para mim Senhor Pena Eu devo Estar pagando Alguma coisa Isso é Sentimento De autoculpa Não Isso é Sonolência Espiritual Um Deus Que é o amor O amor Ele é Permissível Ele permite Ele é paciente Ele não é egoísta Significa Que Deus Na sua grandeza Não vai ter A menor possibilidade Meu filho De ver você Crescendo E ele se sentir Enciumado Porque alguém Que é seu irmão Ou alguém Que faz parte Do seu convívio Social Está em Indecrinho Ele não vai Tomar partido Ele não vai Tomar partido É a maneira Que vocês Observem as coisas Então as pessoas Estão correndo Por que Corre atrás Do dinheiro Porque o dinheiro Consegue Comprar Quase Tudo Só não consegue Comprar Algumas coisas Que são Espirituais O dinheiro O dinheiro Não compra O amor O dinheiro Não compra A gratidão Mas o dinheiro Possibilita Ao ser humano Alcançar Um estágio Confortável Na sua vida Cotidiana Mesmo que seja Por um pouco tempo Por um pouco tempo Porque quando você Atinge a mesma Plataforma De alguém Que está Naquele nível Ao invés De você Se sentir Realizado Você Levanta Teu olhar E percebe Alguém Que está No nível Maior Que o seu Começa Novamente A correria Para ir Além Como se você Fosse um Passageiro Meu filho De um foguete Que está Com pressa De chegar No mundo Da lua E perde A oportunidade De contemplar As coisas No seu tempo Na sua realidade No aqui Agora As pessoas Plantam flores Em casa E cuidam Daquelas plantas Para que elas Floresçam E por inúmeras Vezes Quando eles Percebem A flor Já até Nasceu E já está Murchando Ele perdeu O ápice Da flor Porque ele Está Correndo Atrás De alguma Coisa Então a Questão É Cuidado Com tudo Que você Semeia Começa A observar O que você Está semeando Porque você Vai colher Tudo Tudo Que está Acontecendo Na sua Vida Neste Momento Foi plantio Seu E tudo Que for Acontecer Amanhã Ou depois Ou depois Será Consequência Do plantio De agora Você Planta A semente Cuida Dela Ela Florece Ela Vai Crescendo Até Chegar Um Tempo Que ela Vai Dar Fruto No Tempo Certo E Você Faz Ao Inverso Você Além De Não Querer Plantar Aquilo Que Planta Se Esquece E Cobra Uma Colheita De uma Coisa Que Você Não Mexeu Nada Para Que Acontecesse Com a Sua Vida Nada Aí Entra Uma Coisa Que É O Disparce Da Pessoa Que Quer Se Dar Bem Com A Espiritualidade Com Deus Se Apoia Numa Amuleta Chamada Fé E Às Vez Até Contrapõe Se A Isso Quando Diz Se Deus Não Fizer O Que Eu Estou Pedindo Eu Não Vou Acreditar Mais Em Deus Se Eu Vou Templo De Umbanda E Peço Uma Coisa Entidade Entidade Não Está Atendendo Da Maneira Que Eu Quero Para Mim Também Não Serve Qual É A População Da Terra Qual É Oi 9 7 Milhões Da Terra Tá E você Que acha Que é a Bolacha Do pacote É um No meio De todos Os Oito Os Outros Seis E Os Outros Sete E você Tá achando Que você É importante Porque A tua Religião Diz Que você É importante Para Deus Só Que o teu Planeta É Um Um Planeta Pequeno Que Gira Em torno De uma Estrela Que está Apagando Que está Morrendo Que está Situada Numa Galáxia Entre 300 Outras Imagináveis Que o ser Humano Imagina Que há Né Ora Vamos Voltar E pôr o pé No chão E começar A pensar Da maneira Correta Eu não sou Tão Importante Assim Eu não sou O umbigo Do universo Eu faço Parte Do contexto E tal Qual Uma Engrenagem Eu preciso Funcionar E fazer A minha Parte O meu Papel Para que Essa roda Continue Rodando Da maneira Perfeita Como eu faço Isso Seu pena Parando De correr Atrás Das coisas E começando Uma viagem Para se Descobrir Quem é Você Realmente Enquanto Você corre Atrás Das coisas Você está Fugindo De você Da sua Realidade Porque Você está Demonstrando Ao correr Atrás De emprego Bom Dinheiro Bom Casamento Bom Carro Bom Você está Fugindo Da sua Condição Da sua Situação Desse momento Da sua Miséria Você Não está Feliz Com você Só que Você não Admite Essa Infelicidade É mais Fácil Dizer Que o Sistema Que Deus Que a Sua Religião Não Funciona Para você Mas Funciona Para os Outros O Fracasso É Consequência Do que Você Tem Feito Você Não Tem O Que Quer Porque Você Não Acredita No Seu Potencial De Desejar E Realizar Comece A mentalizar Todos os Dias Alguma Coisa Que é Muito Importante Para você Que você Gostaria De Ter Comece A Sonhar A Colocar Aquilo Na sua Mente Sua Mente Tem Poder E Eu Garanto A Você Que Você Alcançará Mas Faça Tudo Lembrando Do Exemplo Da Árvore Eu Terei Que Plantar Eu Tenho Que Trabalhar E Cuidar Desse Meu Sonho E Eu Não Sei Quanto Tempo E Qual É A Qual É Dessa Semente Que Eu Plantei Acreditando Que Ela Vai Florescer A Minha Árvore Dos Meus Frutos Que Eu Desejo Mas Eu Sei Que Eu Vou Conseguir Então Plantou A Semente Você Tem Memória De Que Você Tem Algo A Colher Lá Na Frente Mas Isso Não Pode Nortear Sua Vida Outras Coisas Importantes Também Tem Que Fazer Pá Da Sua Vida Só Que Por Que Você Não Consegue Ficar Em Bem De Vida Por Que Vocês Não Conseguem Ter Um Relacionamento Bom Por Que Que Vocês Não Conseguem Ser Feliz No Emprego Porque Vocês Condicionam Uma Coisa Que Atua Ao Ambiente A Sociedade Ao Meio Onde Você Vive Você Acha Que As Pessoas Deus A Espiritualidade Tem Obrigação De Ficar Mimlando Você Porque Senão Você Faz Biquinho E Pula Fora Do Barco Quantas Pessoas Já Entraram Dentro Da Umblando E Hoje Estão Professando Outra Fé Milhares Essas Pessoas Nunca Tiveram Dentro Da Umbanda Elas No Máximo Espiaram Elas Não Experenciaram Não Tiveram Experiência Verdadeira Conosco Elas Não Se Entregaram A Espiritualidade Umbanista Elas Vieram Na Superfície Observar Se Der Bom Para Mim Fico Se Não Der Estou Fora Só Que Assim Vai Ser Na Outra E Na Outra E Na Outra E Na Outra E a Vida Passou Se Você Tem Consciência Que Você É Um Espírito Como Que Um Espírito Não Pode Se Encontrar Numa Religião Espírita É O Quintal Da Casa Dele É O Caminho Curto Para Você Voltar Para Sua Casa É O Caminho Curto É A Porta Do Fundo Eu Percebo As Pessoas Um Bandista É Ficarem Trocando Entre Si Coisas De Outra Religião Principalmente O Catolicismo Salmo Não sei o que Leia Quinze Vez E Compartilhe Diga Amém Que vai Acontecer Uma Coisa Boa Para Você Nos Próximos Três Minutos Meu Filho O que Você É Você É Um Bandista Você É Um Bandista Nós Somos Combatidos Por Essa Por Essa Falta De Fidelidade Conosco Mesmo O Bandista Tem Vergonha De Dizer Que É Um Bandista No Máximo Ele Diz Que É Espírita Você É Vergonhoso Como É Que Você Quer Que Os Mentores Espiritual Vá Te Atender Nas Suas Mas E Nos Seus Pedidos Quando Você Se Depara Diante De Um Espírito De Mentor Ele Sabe Exatamente Que Você Sente Vergonha De Dizer Que Você Faz Parte Daquela Aldeia Que Você Faz Parte Daquela Linha De Pensamento Espiritual Você Acha Que Você Está Enganando A Quem A Quem E Você Mal Sabe Que Mais Tarde Você Haverá De Prestar Conta Por Isso Porque A Tua Vida É Essa Tábua Rasa Que Você Está Escrevendo E Que Aceita Borrões Borrões Errou Apaga Aquilo Da Sua Memória Por Que Você Não Apaga Os Momentos Ruins Da Sua Memória Apaga Meu Filho Isso Não Te Serve Para Nada Somente Para Te Condenar E Às Vezes Na Maioria Das Vezes Te Jogar Para Baixo Para Alguém Ficar Lembrando Para Você Que Você É Derrotado Que Você Faliu Não Sei Quantas Vezes Que Você Já Casou Mais Tantas Vezes Que Você Já Foi Mandado Embora Do Emprego Não Sei Quantas Vezes Que Você Está Desempregada Não Sei Quanto Tempo Você Pode Fazer Um Borrão Você Não Precisa Ficar Carregando Isso Com Você Porque Agora Vem O Principal Você Anda Correndo Mas Com Excesso De Peso É Por Isso Que Mesmo Correndo Atrás Das Suas Coisas Você Não Consegue Alcançar Porque Você Está Sobre Carregado De Culpa E De Uma Coisa Tenebrosa As Palavras Que Te Desencorajam Daquelas Pessoas Que Dizem Isso Não Vai Dar Certo Você Não Vai Ser Capaz Isso Não É Para Você Não Ouça Essas Vozes Não Ouça Se Fecha Porque Lá Dentro No Teu Eu Você Está Gritando Eu Sou Capaz Eu Posso E Até Mesmo A frase Que Se usa Muito Tudo Posso Naquele Que Me Fortalece Quem É Que Fortalece Você A Não Ser Você Mesmo Para De Comer Para Você Ver Uma Coisa Para De Se Cuidar Você Vai Adoecer É Você Que Te Fortalece Todos Os Dias Meu Filho A Força Que Há De Mover A Montanha Que Está Diante De Você Ela Não Está Em Outro Lugar A Não Ser Dentro Tudo Aquilo Que Você Desejar Acontece Mas Você Precisa Ter Outro Olhar Você Antes 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 Seu Olhar Você Achando Que Você É Capaz De Ter Na Sua Mão Só Aquilo Que Você Toca Não Todas As Coisas No Mundo Estão Disponíveis Para Para Até Até Riqueza Tudo No Mundo Está Disponível As Pessoas Diz Eu Sou Desorganizado Eu Não Tenho Organização Com Minhas Contas Eu Sou Pessoa Desorganizada Ela Se Condicionou A Isso É Um Vício Um Dia Ela Estava Passando E Ela Viu Essa Vala Ela Pulou Lá Dentro Ela Se Sentiu Confortável Lá Dentro E Ela Sabe Exatamente Como É Que Ela Tem Que Fazer Para Sair Dessa Vala Mas O Comunismo Não Deixa Não Deixa Porque Dentro Da Vala Ela Nunca Está Só Tem Outros Na Vala Também E De Alguma Maneira As Pessoas Que Estão Nessas Vala Que A Vida Impõe Acabam Se Ajudando Mutualmente Porque Não Querem Ficar Sozinhas Dentro Da Vala Então Elas Começam A Se Ajudar Para Permanecer Nessa Vala E São Várias As Vala A Vala Da Angústia A A Vala Da Tristeza A Vala Da Solidão A Vala Do Engano A Vala Da Miséria A Vala Da Doença Observe as Pessoas Doentes Elas São Condicionadas Onde? Num Único Lugar Hospital Hospital As Pessoas Criminosas Onde Elas São Colocadas Numa Vala Humana Chamada Deia E As Pessoas Que Querem Continuar Sendo Manipulada Elas São Colocadas Dentro De Valas Que Se Dão Nome De Religiões E Essas Valas São Tentadoras Porque Ela Promete Recompensa No Fim Dessa Jornada Como Que Alguém Pode Te Oferecer Algo Que Já É Teu Por Direito A Eternidade Te Pretense A Condição De Voltar Para Casa Do Pai É Tua E Ninguém Vai Te Tirar Não Existe No Meio Dessa Caminhada De Volta Para Casa Um Lugar Tenebroso Chamado Inferno Isso É Coisa Dos Homens Tira Todo Esse Medo Meu Filho Que Essas Religião Vão Pondo Em Vocês Se Desarmem Ou Se Desarmem Disso Aí É Um Deus Que Prega Tanto O Amor Mas Deus Não Pregou Isso Não Meu Filho Deus Não Pregou Isso Porque Ele Não Precisa Fazer Propaganda Daquilo Que Ele É Ele Simplesmente É É Um Fato É Real E Aquilo Que É Real Não Precisa Ficar Sendo Repetido As Pessoas Percebem Sente Quando Você Cheira Um Perfume É Cheiroso Quando Você Cheira Algo Podre É Podre Não Tem O Pêndulo Ele É Exato Por que Que As Pessoas De Umbanda Meu Filho Fica Procurando Sarna Para Se Coçar Pegando É Um Pouco De Um Culto Africanista Aqui Um Pouco Do Catolicismo Aqui Se Nós Temos Todos As Pessoas Estão Mandando As Pessoas Umbandistas Estão Mandando Seus Filhos Fazer Catequismo Para Ser Crismado Para Fazer Primeira Comunhão E Os Filhos Não Estão Dentro Dos Templo Sendo Batizado E Sendo Preparado Inúmeros Médiuns Que Poderia Nascer De Verdade Como A Semente Plantada Pelos Pais No Besso Da Umbanda Começar De Pequeno Aprender Ter Respeito Pela Hierarquia Pelos Mais Velhos Não Tem E Na Maioria Das Vezes Todas Esses Jovens Que Entram Dentro Da Umbanda Vêm Escondido Dos Pais Quando O Pai Descobre Já Está Com Exu No Longo Faz Hora O Pai Descobre Porque Um Dia Arracha Uma Capa O Pai Descobre Porque Um Dia Encontra O Guia E Assim Vai Porque É Mais Fácil Apelo Daquilo Que Não Se Tem Compromisso Eu Digo Eu Sou Católico Mas Eu Não Vou Missa Eu Digo Eu Sou Espírita Mas Eu Não Leio O Evangelho Segundo Espiritismo Eu Estou Mentindo A Quem A Mim Eu Estou Dentro De Uma Vala Uma Vala Da Burrice Que Além De Eu Não Evoluir Como Ser Humano Eu Também Não Evoluo Dentro Da Minha Religiosidade Eu Não Desculpe Sobre Minha Religiosidade Se Hoje Eu Perguntar Para As Pessoas Que Frequentam O Tempo De Umbanda Que É Iemanjá Na Sua Maioria Não Sabe E Não É Só No Meu Templo Não É Inúmeros Tempos Por Aí E Dentro Da Umbanda Se Cria Também Uma Outra Coisa Absurda Que As Outras Religiões Faz Ó O Capeta Fica Cuidando As Pessoas Que Se Descuida Para Ele Poder Abocanhar O Leão Dentro Da Umbanda Por Ignorância E Por Ser Repetido Várias Fez Olha Filho De Xangô Não Se Dá Com Filho De Ogum Porque Ogum Odeia Xangô Meu Filho São Irmão Eu Não Vou Com A Cara De Fulano Porque Ele Xangô Eu Sou De Ogum Meu Filho São Todas Forças Divindades Expansão Forças Celestiais Com Universo Universo E Universo Equilíbrio Não É Desequilíbrio Então Até mesmo A pessoa Que é Um Buenista Que Vive Nervoso Que Não Tem Um Pouco De Pai De Espírito Ela Está Em Desequilíbrio Ela Está Andando Contra Essa Corrente Que A Umbanda A Umbanda Tem Nanã Tem Oxum Tem Emanjá Tem Com Os Prento Velho A Figura De Nossa Senhora Mulheres Mulheres No Comando Da Alta Hierarquia Da Umbanda Mãe E os Umbandistas Continuam Cada Vez Mais Descrentes Da Sua Própria Fé Porque Não Alcança Aquilo Que Pede Porque Não Sabe Pedir Porque Assim Como Católico Só Lembra Das Suas Entidades Essas Suas Divindades Num Moment De Necessidade A Fé Tem Que Ser Contínua Oração Significa Ligar-se A Algo Que Ou Para Que A Prece É Isso É Religar-se Você Ligar Você Está Ligado É Acordar Sair Da Inércia E Começar A Praticar Sua Fé O que Que É Praticar Sua Fé É Fazer Com Que Você Se Religue A Essa Força Que Move O Mundo Uma Vez Conectada Essa Força A Essas Forças Espirituais Que Comanda O Universo Você Automaticamente Vai Ir Além Você Vai Se Enxergar Dentro De Um Trem Bala Como Um Mero Passageiro Um Discípulo Ouviu Dizer Que Numa Caverna No Himalaia Havia Um Mestre Muito Sábio Ele Abandonou Tudo E foi Procurar Esse Sábio Esse Senhor Vivia Lá Isolado No Silêncio No Seu Silêncio Silêncio Significa Não Perturbe Esse Discípulo Chegou Até Ele E Disse Eu Fiquei Sabendo Que O Senhor É O Homem Mais Sábio Eu Vim Aqui Para Que O Senhor Me Diga Como É Que Eu Faço Para Me Iluminar Para Me Tornar Uma Pessoa Sábia O Senhor Que Gostava De Ficar Em Silêncio Só Disse A Ele O Que Você Me Trouxe Para Que Eu Te Ensine A Sabedoria Ele Disse Eu Não Trouxe Nada Somente A Vontade De Aprender Ele Disse O Dia Que Você Voltar Aqui Me Trouxer O Saco De Ouro Em Por Eu Te Ensino Tudo Que Eu Sei O Rapaz Desceu Novamente Montanha Abaixo Arrumou Um E E Trabalhou Que Um Escravo Comprando Pó Em Ouro Até Que Ele Encheu O Saco De Pó Em Ouro E Novamente Já Mais Velho Cansado Lava Ele Com Aquele Saco De Ouro Nas Costas Quando Ele Chegou Na Caverna Ele Encontrou O Senhor E Disse Eu Voltei E O Senhor Disse Eu Sei Estou Te Vendo Eu Não Quero Ninguém Que Ele Disse Eu Fiz O Que O Agora O Senhor Tem Que Me Ensinar Tudo Que Eu Preciso O Ancião Disse De Me O Saco Deu O Saco Ele Jogou Para o Ar Soprou O Pó De O Homem Que Se Escravizaram A Vida Toda Para Juntar Aquilo Entrou Em Fura E Disse O Que O Senhor Está Fazendo Eu Lhe Trouxe O O O O Ancião Disse Quem Foi Que Te Disse Que Se Compre A Sabedoria É Exatamente Atrás Desse Pó De Ouro Que Todos Vocês Estão Andando Nessa Correria Vocês Estão Correndo De Si Vocês Estão Procurando Fora Quando Na Verdade Vocês Estão Inconsciente Fugindo De Quem Você É Meu Filho Começa A Observar Coisas Simples Teu Filho Crescendo Tua Mãe Envelhecendo Você Também Crescendo Teus Animais Ali Que Também De Alguma Maneira Dependem De Você Mas Te Fazem Bem São Companhias Para Você Que A Existência Colocou A Sua Disposição Mas Você Não Quer O Que Está Contido Você Quer O Que Vem De Fora Aí Você Senta Na Frente De Um Aparelo De Televisão No Filho Passa Um Domingo inteiro Assistindo Bobeira E E Tem A Capacidade De Chegar Ao Fim Do Dia E Dizer Se Eu Estou Cansado Porque A Cabeça Está Cheio De Coisas Que Não Vai Levar Você Para Lugar Nenhum Você Não Conversou Com A Tua Mãe Você Não Conversou Com Teu Filho Você Não Conversou Com Ninguém Começa a Observar As Coisas Simples Elas Te Bastam Tudo Que Está Nesse Momento Diante De Você É O Que Você Necessita Para Ser Feliz Tudo Que Está Disponível Para Você É O Essencial Para Que Você Se Sinta Completo Preenchido Para De Buscar Meu filho Aquilo Que Não Te Pertence Se A Vida Não Te Trouxe Ainda Não Significa Que Não Trará Ela Simplesmente Está Esperando O Tempo De Cura Seu Vocês Que São Médio De Umbanda Eu Tenho A Impressão Que A Umbanda Está Se Deturpando Para Uma Religião De Uma Catice De Medios Fotocópia Observe O Outro Como Trabalha Para Também Trabalhar Mas O Outro Também Não Trabalha Então Quer dizer Já Começou Tudo Errado Como Como Eu Vou Querer Ser Alguma Coisa Se Estou Me Espelhando Em Alguém Que Não É Nada Para Que Serve A Umbanda Porque Eu Tomo Um Passe Na Umbanda Você Não Pode Entrar De Em Um Templo Simplesmente E Sair Com Mais Dúvida Do Que Você Trouxe Quando Você Sair De Dentro De Um Templo De Umbanda Que Sentou Se Diante De Uma Entidade Realmente Acostada No Seu Médio Você Tem Que Sair Leve Você Tem Que Sair Não É Com Fé Não Meu Filho É Com Convicção De Que Aquilo Que Você Trouxe Como Problema Para Entidade Resolver Ela Sim O Fará E Não É Porque Você É Especial Mas É Porque Ela É Especial Porque Deus Colocou Aquele Espírito Aquela Espiritualidade Ali Para Te Servir O Especial É Ele Porque Ele Tem O Poder De Mudar As Coisas Para Você Ele Tem O Poder De Transformar O Seu Caos Numa Coisa Que Se Transforma Em Versão Mas Vocês Não Vocês Querem Ser O Centro De Tudo As Pessoas Estão Acostumadas Em Templo De Umbanda Chegar Com A Cabeça Baixa Que Parece Que Tem 500 Quilos No Queixo Porque A Pessoa Chega Assim Humilde A Entidade Tem Dificuldade Para Consultar Ele A Primeira Vez Você Está Bem Mais Ou Menos Nem Ele Sabe Em Que Estágio Da Vida Está Na Outra Vez Ele Já Está Diferente Ele Já Está Estufa Peito Seta Na Frente Na Terceira Vez Que Ele Vem Diante Da Entidade Ele Já É O Senhor Da Entidade Ele Começa A Cobrar Entidade Ele Começa A Pôr Entidade Na Parede E Daqui A Pouco Ele Cria Um Círculo Familiar Com Entidade Crescendo Na Entidade Ele Cruza A Perna Como Diz Silva Cruza A Perninha E Você Não Sabe Se Aquilo É Um Ritual Se Aquilo É Uma Consulta Espiritual Ou É Uma Conversa De Compadre Tem um Bogo Da Corte Naquele Ritual Ali Infelizmente É Você Porque A Entidade Está Em Reino Para Levar Na Seriedade As Suas Manzela Nós Temos Infelizmente Na Umbanda Dois Tipos De Entidade Hoje Nós Temos Uma Entidade Que Trabalha Sério Mas Pouco Valor Tem Porque Os Médios Não Vêm No Templo No Dia Que Elas Trabalham Porque Não É Interessante Receber Preto Velho Não É Interessante Trabalhar Com Caboclo E Também Quando Trabalham Com a Sua Nia Esquerda Também Trabalham Despretenciosamente Não Levam A Sério Aquilo Que Aquela Entidade É Capaz De Fazer Então Transformando O Exu Em Meras Figura Ilustrativa De Festas Aonde Tem um Copo Desse Tamanho De Bebida Na Mão Nossa Religião Está Se Transformando Numa Religião De Viciados De Bebuns Tudo Em nome De Uma Espiritualidade Negativa Como Se A Entidade Fosse Um Automóvel Flex Ele Toma Derivado De Várias Bebidas Entidades De Algum Tomando Bebida Da Linha De Xangô Entidade De Xangô Tomando Bebida Da Linha de Ogum E Não Se Trabalha Se Não Tiver Bebida Porque Deve Ser A Cabeça Do Médio Deve Ser Muito Dura E A Entidade Precisa Colocar Álcool Para Amalecer O Miúlo Porque A Entidade Tem Dificuldade De Se Manifestar Se Não For Assim Porque O Médio Interfere Na Conversa Do Médio Chegar-se A Loucura De Ter Bolo Pechou Em Festa De Chocolate A E Ninguém Diz Nada E Ninguém Diz Nada E As Pessoas Que Vêm Da Assistência Para Ver Uma Louvação Porque Não É Festa É Louvação A Pessoa Vem Para Assistir Um Culto Um Ritual De Umbanda Chega A Ver No Máximo Um Tambor Tocando Para Um Outro Tocando Para Outro Um Batuque Danado Que Não É Música É Tudo Menos Música E Um Bando De Cachaceiro Enchendo Enchendo A Caneca E Depois De Alguns Minutos Fazendo Coisas Que Com Certeza A Entidade Dele Tem Até Vergonha E Se Afasta Do Terreno Você Quer Ver Uma Louvação Bonita É Uma Entidade Abaixar E Resolver O Problema Das Pessoas É A Entidade Procurar O Consulente A Pessoa Está Lá No Canto Entidade Sair De Lá E Lá E Falar Olha Eu Sei O Seu Problema Que Você Tem Passado Seu Problema É Esse É Esse É Esse Mas Não Basta Falar E Dizer Eu Vou Resolver É Essa Umbanda Verdadeira A Umbanda Que Faz Não É Umbanda Que Diz Que Faz E Que Aceita Essa Mistura Danada De Tudo Quanto É Coisa Dentro Dos Seus Salões Uma Religião Que Nasceu De Pé No Chão Está Sendo Transformada Numa Religião De Reis E Rainha É O Rei Não Sei Do Que A Rainha Não Sei Do Que Tá Tá Faltando Problem Nessa 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 Nação E Todo Mundo Sabe Que Quem Não Sabe Servir Não Pode Ser Senhor Não Pode Ser Senhor Pessoas Dizendo Sou sacerdote De Umbanda Sem Nunca Ter Passado Por Ritual De Umbanda Médios Com Obrigação De Humana Atrasada Um Ano Dois Anos Três Anos Pois A Obrigação Que Se Faz Para Suas Entidades É Repor A Sua Energia Vital Para Que Você Continue Sua Missão Forte Se Você Não O Faz Você Não Está Em Condição E Não Está A A Você Não Está A Lápido Quando Alguém Está Fazendo A Faculdade Não Consegue Atingir Meu Filho A Sua Média Se Ele Começar A Reprovar Em Várias Coisas Ele Cai De Grau O Médio Também Cai De Grau Ele Perde Aquela Primeira Linha Da Espiritualidade Começa A Vim Um Espírito Que Este Disposto A Trabalhar Com Ele Quando Está Que Está Magiando Na Mesma Energia Do Médio Na Mesma Energia Do Médio Isso É Sério É Muito Sério Os Médios E As Pessoas Da Assistência De Um Bande Estão Correndo Atrás Do Que Estão Indo Para Lugar Nenhum Não Vão Alcançar Coisa Alguma Porque Essa Não É A Realidade Das Coisa Quando Entrar Dentro De Um Templo De Umbanda Renda-se Diga Estou Cansado Aqui Cheguei Porque Eu Preciso De Ajuda Mas Ao Sair Do Templo De De Banda Eu Vou Sair Com Convicção De Que O Meu Problema Está Na Mão De Quem Pode Resolver E Vai Resolver E Quando Vocês Médios Foram Incorporar As Entidades De Vocês O Faça Com O Coração Não Com A Cabeça Não Pense Em Vocês Na Vestimenta Ou Na Guia Que Está Usando Ou No Nome Que Carrega Da Sua Entidade Mas Observe Bem O Salão Observe A Assistência E Veja O Sofrimento No Olhar Das Pessoas Mas Não Veja Só Sofrimento Não Veja O Brilho Que Há No Olhar Delas Por Estar Dentro De Um Lugar Que Elas Têm A Convicção De Que Veio Num Lugar Certo E Que Haverá De Ser Resolvido Seu Problema E Respeite Isso Porque As Pessoas Quando Vêm Até Nós Deposita Nós Seus Mais Obscuros Problemas E Segredo E Nós A Partir Desse Momento Então Somos Mais Do Que Responsável Não Só Pelo Nome Que Carregamos Não Só Pela Entidade Que Representamos Não Só Pela Religião Que Nós Devotamos Nossa Fé Mas Principalmente Por Essas Pessoas Que Vêm Até Nós Na Esperança De Que Não Vou Precisar Mais Correr Cheguei Onde Deveria Chegar Até Aqui Eu Vim Daqui Para Frente Vão Me Levar É Assim Que Tem Que Ser É Assim Que É Então Pare De Correr Atrás Das Coisas Corre Atrás Do Emprego Corre Atrás De Condição Melhor Você Está Correndo Atrás Você Já Está Se Derrotando Quem Corre Atrás É Porque Já Perdeu É Porque Ficou Para Atrás Então Pare De Correr Se Sempre Veja Em que Estágio Da Sua Vida Você Está O Projeto Da Sua Vida Que Você Planejou Veja Veja Em que Estágio Ele Está E Recomece De Novo Dali E Se For Preciso Recomeçar Do Zero Passe Um Borrão E Comece Mas Da maneira Certa Se Olhar Pular Sem Se Espelhar E Ninguém Sem Ouvir Ninguém Faça Aquilo Que O Seu Coração Está Pedindo Para Você Fazer Porque Aí Dentro Habita Deus E Deus Não É Se Você Estiver Dentro De Uma Dessas Vala Que Eu Falei A Espiritualidade Está Estendendo A Mão Para Te Tirar Dela Se Tem Algum Outro Da Sua Família Dentro De Uma Vala De Doença Dentro De Uma Vala De Prisão Dentro De Uma Vala De Depressão Dentro Não Importa Dentro De Uma Vala Nós Estamos À Beira Com A Mão Estendida Para Atirar Seja Quem Quer Que Seja Da Onde Estiver Essa É Umbanda E Essa Deveria Ser A Lei De Todos Os Médicos Umbanda Estender A Mão Não Importa Quem Quem Estende A Mão Cria Corrente E Uma Corrente Ela Se Torna Poderosa Quando Seus Elos Estão Unidos Um Ao Outro Então Meus Filhos Que São Fazem Parte De Sistente De Templo De Umbanda Quando Vocês Virem A Templo De Umbanda Falarem Com A Entidade De Umbanda Saiba Que Foi Feito Um Elo Poderoso Poderoso Capaz De Te Tirar De Que Seja Onde Você Esteja E Você Que É Médio Nada Por Fazer Você Poder Dizer Está Consumado Eu Estou Pronto A Vida Passa Muito Rápida Não É Desperdício Ainda Há Tempo De Mudar Para De Correr Atrás Das Coisas Para De Correr Todas As Coisas Que Você Tem Neste Momento São Suficientes Para Te Fazer Feliz Se Você Não Está Sendo Feliz Com Isso É Porque Nem Você Sabe Realmente O Que Você Tem Na Mão Você Está Desejando Coisa Dos Outros Quando Nesse Momento A Vida Está Te Oportunando Com Tudo Que Você Necessita E Se Você Só Tem Isso É Porque Você Só Semeou Isso Não Adianta Querer Colher Aquilo Que Você Não Plantou Ao Invés De Reclamar Mãos A Obra Semeie Comece Semeando Pensamentos Eu Vou Conseguir Eu Sou Capaz Em Pouco Tempo Você Verá Uma Estrada Muito Colorida Cheia De Flores Que Você Plantou Nos Seus Momentos De Gratidão E Agradecimento Por Tudo Que A Vida Está Te Deu Até Hoje A Gratidão É Água Que Vai Regrar As Sementes Que Você Semear Pelo Caminho Sem A Gratidão Nada Vai Florescer Na Sua Vida Seja Grato Por Tudo Até Mesmo Pelos Problemas Porque São Os Problemas Que Te Alerta Que Você Precisa Mudar São Os Problemas Que Te Colocam Na Sua Real Situação Daquele Momento Se Não Viesse Problemas Se Não Viesse A Do Se Não Viesse O Sofrimento Você Estaria Comodo Na Sua Cadeira Esperando A Morte Chegar Os Problemas São Simplesmente Alerta De Que Alguma Coisa Precisa Ser Feita E Que Alguma Direção Precisa Ser Tomada Não Não Fique Na Sua Cadeira De Balanço Esperando Que O Céu Vá Se Abrir E Que Vá Descer Anjo Do Céu Trazendo A Solução Para Você O Anjo Já Está Aí É Você Voe Você Tem Asa Voe Não Tenha Medo Você Nasceu Para Ser Livre E Voar É Uma Condição De Liberdade Só Quem Experimenta Um Voo Sabe O Quanto É Bom Ir Nas Alturas Vá As Alturas O Infinito Te Pertence Basta Por Hoje O Grande Mó Xará Vê Só Meus Filhos Que Cabe É E Aqueles Da Sua Família Que Cabe Estiverem Que Também Recebam A Mestre A Proteção Que O Grande Pai Que Pai Saúde A Felicidade Que A Grande Cristo Maria Como Com Sagrado Lá Que Minha Felicidade A Prosperidade A União Que O Grande O São Miguel Arcanjo São Rafael Lançando De João Lá Ficava Vendo De Oxal Que Anjo Jante Eu Pegava De O De Manda Todo Atravado Toda Inves Toda circunstância Contrária A vontade De Deus Pai Santo Poderoso Conduz Ao Fundo Do Más Recado Que A Falange Do Divino Espírito Santo Essa Lançou A Padura De Inverso Amor Do Deus Que É Pai Do Deus Que É Fique Do Deus Amor 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 Obrigado.